Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu querido amigo ouvinte. Estamos começando mais um episódio do podcast Onde a Coruja Lê. Voltamos. Voltamos de um período de férias. Nós não tivemos episódio em janeiro, conforme o informado, mas voltamos com tudo. Nossa escolha pro mês de fevereiro, eu acho que não podia ter sido uma escolha melhor. Alguns episódios atrás, a gente falou um pouquinho sobre Bob Dylan, um autor musical através do viés literário. A gente vai repetir essa experiência hoje, mas adora com autores brasileiros. E que autores, de dias de passagem, nosso trabalho de hoje será feito com base em Racionais MCs. Acho que essa introdução é dispensada, acho que é uma banda que dispensa apresentações, mas vamos falar um pouquinho sobre quem eles são. A banda foi fundada em 1988 pelo Mano Brown, pelo Ice Blue, pelo Wade Rock e pelo DJ KLJ, que são moradores de comunidades periféricas carentes de São Paulo. O Mano Brown e o Ice Blue são de comunidades da região sul da cidade de São Paulo. Enquanto o Ed Rock e o KLJ são de comunidades da região norte. São alguns dos autores mais profícuos de música dos anos 90, talvez, com um trabalho bastante extenso. Eles lançaram, já nos anos 90, o Local Esturbano, em 1990, Escolha o Seu Caminho, de 1992. Também um EP, aí temos o primeiro álbum, claramente falando, que é o Raio-X Brasil, de 93, Sobrevivendo no Inferno, de 97. Primeiro Trabalho ao Vivo dos Racionais, ou Ao Vivo Racionais, de 2001. Nada Como Um Dia Após o Outro, de 2002. Mil Trutas, Mil Tretas, outro Trabalho ao Vivo, de 2006. E aí, em 2014, eles saem de um longo hiato em trabalhos de discos e lançam o Cores e Valores, que é o último trabalho em discos dos Racionais até o exato momento. O grupo não é só importante para se falar de movimento hip-hop, mas também de música como um todo. Talvez seja um dos conjuntos mais importantes da música brasileira nos últimos 20 ou 30 anos. Eles têm um modo de trabalho bastante conhecido, que opera através dessa questão da escolha estética e lírica sempre coletiva. Algumas entrevistas já foram dadas, alguns textos registram, alguns dos textos que a gente vai usar para a nossa discussão de hoje, registram um pouco dessa escolha estética, que é sempre marcada pela opinião de todos, tanto as letras quanto a melodia. Tudo passa ali pelo trabalho quase que artesanal, coletivo da banda, onde todos participam de todas as escolhas possíveis. Isso revela para a gente um pouquinho da estética e da proposta dos Racionais MCs, mas também um pouco ali do movimento hip-hop, que eu acho que é necessário a gente dar uma aprofundada antes de falar mais especificamente do nosso tema de hoje. Quem vai falar sobre ele é o nosso grande, querido amigo Rodolfo Rossi. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Feliz ano novo, feliz trabalho novo. Olá, meu grande amigo Juliano, caros amigos ouvintes. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Muito bem. Para falar sobre Racionais MCs, que é uma banda que eu gosto muito, e para os que me conhecem sabem que eu ouço as músicas deles desde a minha adolescência, dos meus 13, 14 anos, e que para minha grata surpresa eu encontro alunos hoje em dia na sala de aula da mesma idade, que também acompanham o grupo, também têm um interesse pelas músicas do grupo, o que é muito legal e mostra a força deste grupo nos últimos anos, como eles têm sido bastante responsáveis, vamos dizer, pela transposição de vozes em diferentes espaços, sobretudo vozes da periferia. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai trabalhar agora. Veja, no texto Um Raio X do Movimento Hip Hop, dos professores Amailton, Magno, Azevedo e Salomão, Jovino da Silva, nós temos aí algumas considerações a respeito desse movimento, que não é só musical, como sabemos, mas que sim, tem essa veia musical muito importante e que a gente vai trabalhar. Veja, o hip hop é constituído de três grandes frentes, o rap, o break e o grafite. Essas três frentes que constituem o movimento hip hop, elas são marcadas pelas ideias de diversão, denúncia, informação e autoconhecimento, provenientes de uma experiência vivida no dia a dia da periferia. Os jovens de periferia também têm uma voz, também buscam expressar os seus sentimentos e as suas histórias. Isso significa que essas formas de expressão, elas vão dar cores, elas vão dar sentido, elas vão divulgar a vivência nesses espaços. E qual é a inspiração dessas vertentes artísticas? Primeiro a soul music, que nos Estados Unidos, por exemplo, possui grandes nomes como Marvin Gaye e Al Green, e no soul brasileiro não é diferente. Contamos com artistas, por exemplo, como Tim Maia e Jorge Benjor, que compuseram canções com balanço, com ritmo, muito próprio da música negra. Os rappers, então, que são o nosso objeto de estudo neste podcast, que também são conhecidos como MCs ou mestres de cerimônia, eles são responsáveis, na maioria das vezes, não só pelas composições, mas também pela voz dessas composições, ou seja, eles são os vocalistas das suas próprias músicas. E o que é muito interessante pensar é que o rap não só vai beber na fonte desses autores da soul music, por exemplo, do funk norte-americano, mas também vão se apropriar de trechos das músicas que eles apreciavam para compor as suas próprias músicas, para servir de base das suas próprias músicas. É muito interessante pensar que o rap vai ter como dois principais instrumentos o contrabaixo e a bateria, que são instrumentos marcados pelo compasso. Quem já fez aulas de bateria, por exemplo, sabe como é importante se manter no ritmo do compasso. E essa repetição é o que vai permitir que as letras muito pautadas pelo ritmo e pela rima possam ganhar um sentido estético e musical. Veja, o primeiro grupo a se apresentar em termos da cultura hip-hop no Brasil foi o grupo Funk Companhia, que promoveu em São Paulo, em 1983, um encontro em frente ao Teatro Municipal, que ficou tão lotado, tão cheio, que teve a frequência de tantas pessoas que eles se sentiam até sufocados neste espaço. É muito interessante o relato do próprio grupo aqui. Veja, neste cenário, então, um grupo chamado Racionais MC começa a lançar algumas músicas, alguns singles, álbuns, EPs ao final da década de 80 e começo dos anos 90. É em 1993, com o LP Raio X do Brasil, que o Racionais MC vai ganhar notoriedade nacional. Músicas como Fim de Semana no Parque e O Homem na Estrada serão músicas reconhecidas por todos os cantos do Brasil. E é por isso que eles começam a decolar. Quer dizer, sua voz chega a outras pessoas, a outras realidades. Com o álbum Sobrevivendo no Inferno, de 1997, Racionais MC ganhou a curiosidade de um grupo social diferente do seu. Agora, é interesse comum da classe média branca ouvir o rap. É este o impacto da cultura hip-hop por extensão do grupo Racionais MC no Brasil. Veja, o Mano Brau, quando ele vai mostrar a sua motivação, o que o fez compor, as letras das suas canções, o que o fez trabalhar no rap e assim por diante, ele mostra pra gente em um depoimento, que o texto que eu citei trabalha, inclusive, que quando ele tinha 16 ou 17 anos, ele compunha letras de música por diversão. E aí, de repente, ele percebeu que não havia letras de rap suficientes cantadas em língua portuguesa. E aí, ele buscou essa aventura, esse desafio. O hip-hop, portanto, ele foi se configurando como um movimento de ideias, comportamentos e atitudes preocupados com as experiências desses artistas que não vieram do meio burguês. É por isso mesmo que, ao perceber que as suas canções estavam fazendo sucesso em outros estratos sociais, que o grupo Racionais MC começou a expor cada vez mais a vivência violenta das comunidades. Por exemplo, a música capítulo 4, versículo 3, que é de conhecimento de muitos, ela mostra, por exemplo, a intenção do artista, que é ruir, esvaziar o lugar, porque ele tá afim de ir pra cima. Ele tá afim de mostrar, né, que a fúria negra, ou seja, que o movimento dessa camada empobrecida, agora tem voz, agora vai se rebelar, e o seu instrumento de rebeldia é o rap. Por isso que, aos poucos, o hip-hop, e, por extensão, o rap, sobretudo o rap praticado pelo grupo Racionais MC, vai cada vez mais se tornando uma forma de resistência contra o sistema, vai cada vez mais mostrando o teor da violência que incide sobre o negro, que incide sobre as camadas empobrecidas da população. Por isso mesmo que as suas músicas vão cada vez mais abrangendo a violência desses espaços, porque ela é a voz da representação desses espaços, que por vezes estão ocultos nos noticiários, que por uma maioria das vezes não são vistos ou revistos pelos governantes, e também pela população rica do nosso país, pelas elites. Portanto, essas canções vão refletir o cenário de descaso, de despreparo e de violência que está presente na sociedade brasileira. Portanto, o hip-hop vai não só absorver essas experiências, como vai dar forma a elas. E é sobre isso que o Ju vai falar um pouquinho mais pra gente agora, né Ju? Como que a forma e o conteúdo dialogam nessas canções. Amigo, é sempre muito importante a gente pensar essas junções entre forma e conteúdo, porque em especial na música, elas não podem estar dissociadas. A gente está falando de um tipo de arte em que essa junção entre forma e conteúdo é muito explícita. A gente muito facilmente estranha, o nosso ouvido estranha, canções onde a forma e o conteúdo não estão ali muito bem balanceados, muito bem equilibrados. O que não é o caso, de qualquer maneira, não é o caso dos Racionais MCs. Primeiro, a gente tem que levar em consideração algumas especificações. A gente já falou de música aqui, a gente falou de Bob Dylan, mas a gente não está aqui falando de qualquer tipo de música. A gente está falando hoje do rap. O rap é um dos gêneros que foi uma espécie de filho da Soul Music dos Estados Unidos. Como um filho da Soul Music, obviamente o ritmo não pode estar desgarrado, porque o ritmo é extremamente importante. Então, essa junção entre a letra e o ritmo tem que ser bastante efetiva para a construção de um rap. O que acontece no caso dos Racionais? Se a gente for pegar músicas históricas, a gente percebe que muitas vezes o som que está por trás, embora ele sirva como uma espécie de pano de fundo para um poema épico, que vai ser o fato a ser narrado, a ser cantado, eles dois em alguns momentos se confundem. Tanto que há essa imersão entre ritmo e poesia, entre o que é tocado, entre os sintetizadores, o trabalho do DJ, o trabalho do KLJ, e o que é ali cantado, o que é falado, pelas vozes que falam a história. Estou usando aqui como base um texto chamado Ouvindo Racionais MCs, de Walter Garcia. Acho que talvez um dos maiores críticos de música através de literatura, de essa junção entre música e literatura no mundo da arte brasileira. Ele tem trabalhos muito importantes sobre João Gilberto, sobre Chico Buarque, e muito importantes também sobre Racionais MCs. Certa vez ele viu um diretor de uma gravadora musical dizer que existem três tipos de música, a teoria das três músicas. Existem as músicas que são para o pé, existem as músicas que são para o coração, existem as músicas que são para a cabeça, que cada tipo de músculo responderia a um tipo de intenção, a um tipo de vontade que o produtor musical gostaria de alcançar através daquele trabalho, através daquele projeto. As músicas para o pé são as músicas para dança, para diversão, para esvaziar a cabeça, para dar aquela alienada, aquela fugida ali da realidade. As músicas para o coração são as músicas que vão mais para o lado emocional, que vão tratar sobre questões pessoais, questões mais íntimas, que se aproximam mais com o que a gente chama de lírica, a parte mais íntima do trabalho poético. E as músicas para a cabeça são as músicas que botam para pensar, que colocam a gente em uma reflexão direta sobre nós, sobre nossa realidade, sobre nosso mundo histórico, sobre nosso mundo cultural, enfim. O que ele vai dizer é que muitas vezes esses gêneros não se conversam muito bem. É muito pouco provável que você vai ouvir uma música para o pé e tirar de lá algum recado para a cabeça. O que ele vai dizer sobre a Racionais MCs, e aqui a gente tem que ter mais consideração que ele usa como exemplo um profissional do mercado e a gente sabe que a relação entre Racionais MCs e o mercado fonográfico nem sempre foi das melhores, é uma relação quase que de fuga, eles tentam fugir ali de uma cooptação que é normal de certa forma, que é o que acontece no mercado fonográfico. Veja bem, artistas de outros gêneros mais queridos, entre aspas, pelo mercado do que os gêneros do movimento hip-hop, como Rock, por exemplo, eles relatam que quando entram em gravadoras, eles têm ali os seus trabalhos postos à margem do que eles querem. em detrimento ao que o mercado quer, isso aconteceu com quase todos os movimentos do rock brasileiro que foram para o mainstream nos últimos anos, pense que se isso acontece com um movimento que teve mais proximidade do mercado por 20, 30 anos, pelos queridinhos do mercado brasileiro, o que não aconteceria com um rap brasileiro que é um movimento que vai muito pela cabeça, que quer refletir muito essas especificidades da realidade brasileira, em especial os Racionais MCs. Essa realidade, no entanto, compõe os Racionais MCs quase que aliados dessas três formas. É uma música que tem um ritmo agradável porque a gente consegue se sentir ali levar pela música dos Racionais que tem muita influência do soul americano, do soul brasileiro, de Tim Maia. O próprio nome dos Racionais MCs vem de uma inspiração do Tim Maia Racional que é um dos grandes trabalhos do Tim Maia, mas ao mesmo tempo ele consegue falar com a emoção porque ele fala de realidade, da realidade de pessoas negras, da realidade de pessoas pobres, da realidade da periferia, mas ainda assim propõe um trabalho de cabeça. Reflexivo, você tem que pensar na letra para poder entender o recado total ali do que é dizer os Racionais. Se você se ater apenas a uma das três partes sem analisar o todo dessas três partes, você tem uma experiência um tanto defasada onde se fala de Racionais. Outra coisa que é muito importante para a gente falar de estética em termos de Racionais é uma espécie de evolutividade. Se você já ouviu o local sur-urbano, mais precisamente Hey Boy, por exemplo, que talvez seja a música mais conhecida ali desse primeiro Trabalho dos Racionais, e comparar com um negro drama, que é um trabalho que Walter Garcia fez em um dos seus textos, você vai reparar que há diferenças cruciais. O tom de voz não é o mesmo, os instrumentos não são os mesmos, a combinação entre o ritmo e a fala não é a mesma, a escolha de palavras não é a mesma, há uma evolutividade nesse processo. O que conta Walter Garcia é que no começo os Racionais teriam se sentido um pouco acanhados em um certo tipo de escolha de palavras, mas em determinado momento há a percepção de que forma e conteúdo não podem se dissociar e que se o conteúdo, a violência urbana, a violência contra as pessoas negras, genocídios da população negra pela polícia que é o braço armado do Estado, o projeto de fome que é o projeto de fome posto às periferias brasileiras, se esses conteúdos são extremamente violentos e estão aliados à forma, a forma não pode faltar ao conteúdo. O que nos expõe é o que Walter Garcia vai chamar de estética do revide, um posicionamento altivo sem abaixar a cabeça para esses problemas e principalmente sem abaixar a cabeça para o posicionamento que a burguesia brasileira poderia ter em relação a pessoas negras e pobres contando a sua realidade de maneira altiva, de maneira direta. Isso é muito importante para a gente entender a estética dos racionais MCs porque ela foge do mercado muito embora em determinados momentos o mercado não consiga fugir dos racionais, ele tem que aceitar as extensões dos racionais, ele tem que aceitar que eles estão lá, que eles produzem um trabalho interessante, eles têm uma evolutividade muito importante para esse trabalho, ou seja, eles vão fazer um trabalho evolutivo de sair de um ponto A para um ponto B, ou seja, os racionais que a gente ouve em Aiboy não são os mesmos racionais que a gente ouve em capítulo 4, versículo 3 e não são os mesmos que a gente ouve em Mil Faces de Um Homem Leal, eles têm essa proposta do Revide que é de frente, cabeça erguida, falando a realidade, sem se deixar abater pela violência que já é imposta a eles pela burguesia de N formas. Acho que é importante a gente fazer esse trabalho de primeiro pensar a estética dos racionais para depois a gente falar diretamente da banda, né Rodolfo? Muito bem, Ju, continuando na linha do nosso pesquisador Walter Garcia, é importante pensar que a estética do Racionais MC, como eu disse anteriormente, ela vem sendo amplificada por meio de um tom, uma subida de tom, vamos dizer assim, ou seja, o grupo, cada vez mais confiante na matéria que trabalha, busca exaltar a sua matéria e mostrar as derrocadas da classe social empobrecida e das situações vivenciadas por elas. Veja, isso significa que Racionais MC é um grupo que escolhe a razão. Essa razão que vai amadurecendo com o tempo torna-se uma forma de libertação. Veja, quando nós falamos de Brasil, nós falamos de dilemas históricos, éticos, raciais e financeiros e o entrelace entre esses dilemas. O capitalismo brasileiro sempre foi um capitalismo racista e um capitalismo em que o lugar de fala como o do negro, como o do favelado, como o do pobre, nunca foi de fato levado em consideração. Uma música que exemplifica isso e que o grupo Racionais MC produziu é a famosa Homem na Estrada. De imediato, a conexão com a Soul Music, com a música Ela Partiu do Tim Maia, já mostra que aquele sentimento de abandono, de ausência, que o Tim Maia sentia com a partida da mulher amada, aqui torna-se um sentimento de abandono e de ausência de ações e práticas intervencionistas do Estado. Um desamparo do Estado em relação a pessoas em situação de vulnerabilidade ou que podem passar por uma série de preconceitos. Para se aprofundar nessa música, a gente precisa lembrar dos três gêneros clássicos de poesia, o lírico, o épico e o dramático. O lírico é aquele que dá conta das expressões do eu. O épico fala dos grandes acontecimentos do mundo, enquanto o dramático é a personificação de experiências vivenciadas, seja em lugares elevados ou rebaixados. Em Homem na Estrada, o gênero épico prevalece, pois são as imposições do mundo que reforçam as violências vivenciadas pelo sujeito que a música acompanha. A música perpassa da terceira para a primeira pessoa do discurso, tanto acompanhando o homem na estrada quando dando voz a esse homem na estrada. E quem é essa figura? Ele é um ex-detento que recomeça a sua vida após passar a juventude na Febem. No entanto, há a necessidade de dinheiro e essa necessidade é o que recondiciona o homem da estrada a um universo de violência, apesar de buscar evitá-lo. Ele, cruzando as cidades, vê bichos, crianças, animais, cães, gatos, ratos, numa espécie de luta pelos lixos, pelos restos, para poder comer algo em prol à sobrevivência. Neste momento, Walter Garcia vai mostrar como há um paralelo entre esta música e o poema O Bicho do Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Assim como no poema do Manuel Bandeira, o homem na estrada agora precisa, na luta brava da cidade, encarar esse cenário caótico e conturbado que se coloca diante dos seus olhos. No entanto, por conta do seu histórico na penitenciária, ele acaba sofrendo uma emboscada da polícia e, após essa emboscada, acaba sendo assassinado. A música, ela tem um refrão. O refrão é sempre a repetição do homem na estrada. No entanto, ao final dela, esse refrão é substituído por um noticiário que um homem mulato, aparentemente entre 25 e 30 anos, foi encontrado morto na zona sul de São Paulo, na estrada do Boimirim, sem número. E tudo indica que, por conta dos seus antecedentes criminais, o crime ocorreu entre facções. Ou seja, a polícia, aquela que cometeu o crime, não é culpada por este crime pela imprensa. Veja, nós estamos aqui falando, portanto, de um estado de exceção, de um país em que as pessoas são discriminadas, não só pela sua história, mas também pela questão étnico-racial. Veja, aqui a gente pode estabelecer um paralelo com um texto do historiador Luiz Felipe Alecastro, que eu gosto de usar muito em minhas aulas, que se chama O Pecado Original da Sociedade e da Ordem Jurídica Brasileira. Ele vai falar sobre a defesa das cotas na Universidade de Brasília. Ele vai defender a existência de cotas na Universidade de Brasília. E por que esse historiador defende essa percepção? Porque, segundo ele, mais de 44% dos escravizados africanos que vieram para as Américas vieram ao Brasil. Além disso, sabemos que, a partir do primeiro terço do século XIX, o tráfico de escravos estava proibido. No entanto, isso não impediu que tanto os traficantes quanto os senhores de engenho continuassem com essas práticas, o que significa que até a abolição em 1888, duas gerações de africanos foram escravizados pelos brasileiros de maneira ilegal. Por que que eu estou usando este exemplo histórico para a nossa conversa? Porque estou buscando demonstrar que no Brasil só são punidos, só são destituídos de suas posses os seus direitos, aqueles que não têm riquezas, aqueles que não têm poder ou capacidade de ascensão social assegurada. Portanto, veja, nós estamos falando aqui, basicamente, que Racionais MC é um grupo de rap que consegue mostrar as contradições do Brasil, contradições essas que estão presentes na realidade das comunidades brasileiras, não é, Ju? A gente precisa agora falar um pouquinho, amigos, sobre a questão que a gente acabou de expor através da música, a relação que há nos Racionais MCs entre história e música. Se a gente falou da estética anteriormente, que é muito pautada na questão do revide, a gente tem que entender agora o revide ao quê? Primeiro, a gente tem que retomar um pouquinho aquilo que eu falei anteriormente. Havia uma preocupação inicial da banda em relação ao tom que eles iriam assumir em algumas composições, de que seria inicialmente um tom ali mais pautado pela tranquilidade, às vezes até um didatismo. Se você e eu faço novamente convite a ouvir a e-boy, você vai perceber que é bastante didático, né? Os tons de voz, eles são muito similares, a composição, a maneira como a composição se junta ao som, ao fundo sonoro, a maneira como o tema é tratado, a presença de um playboy, um famoso playboy, em uma região periférica, e esse aviso, ó, isso aqui não é o seu lugar, tudo isso está presente naquela música e é bastante presente na história dos Racionais, mas ali ela tem um tom muito didático, muito mais preocupado em passar o recado do que na maneira como esse recado será passado, no tipo estético que vai guiar esse recado. Dito isso, a gente tem um pouquinho nessa explicação inicial do tom histórico, e de como, retomando novamente, eles vão fazer essa evolução na estética, essa evolução vai corresponder ali diretamente a uma reflexão muito atenta e muito própria dos Racionais em relação a fenômenos anteriores a eles e contemporâneos deles. Não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade que oprimiu historicamente seus povos nativos e a população negra. Se a gente fala, por exemplo, da violência do braço armado estatal que é a polícia militar em relação a pessoas negras e pobres, a gente não pode se desvincilhar do fato de que havia aparatos de controle muito íntimos da população negra durante o período da escravidão. Então é um fenômeno muito recente que ainda forma muito a sociedade brasileira daquele período e do nosso período também. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a questão de como essa população está jogada à própria sorte no espaço periférico e de que essa foi uma política brasileira feita ali durante o fim da escravidão. Encerra-se a escravidão, o braço de trabalho brasileiro que era negro escravizado é substituído por um braço de trabalho branco, pago e europeu parte ali do processo de tentativa de europeização da sociedade brasileira que de duas formas tenta apagar a população negra da nossa história. Uma, etnicamente, ou seja, propondo que essas pessoas fossem substituídas por pessoas brancas e dois, no espaço da cidade. Quando a gente está falando de São Paulo, a gente está falando de um espaço de cidade muito tenso, muito ali posto em questões importantes, o espaço da cidade é basicamente o espaço onde a população negra que estava no centro no trabalho estravizado é chutado para os espaços periféricos. Isso é um fenômeno que aconteceu anteriormente e que vai corresponder diretamente a fenômenos que os racionais MCs vão tratar diretamente nas suas músicas porque uma coisa levou à outra. Isso nos traz a um fato muito importante para a gente avaliar os racionais MCs. É mais do que somente um projeto musical, é mais do que somente um projeto ético estético. A gente tem dessa forma nos racionais MCs um documento histórico brasileiro ali do final do século XX. É como se todas as coisas que aconteceram anteriormente fossem levar as coisas que aconteceram naquele período os racionais vão pegar e vão fazer um documento histórico como testemunhas oculares do seu momento histórico e refletir sobre isso através da música. É muito importante porque a gente percebe que os racionais não passaram em columes pela história. É muito importante a gente levar essa consideração porque é isso que vai dar o tom do projeto ético dos racionais MCs. Não é um projeto ético vazio. Não é um projeto ético dedicado adentro outras coisas mostrar essa violência. É um projeto ético que nos anos 90 vai se focar sobretudo a tensionar essa violência étnico-racial, essa violência financeira, essa violência de como o Rodolfo disse anteriormente é uma violência que é específica do capitalismo brasileiro e que é um capitalismo fundamentalmente racista formado com base numa sociedade racista e travagista e eles vão refletir onde essa sociedade que se expõe ali no passado levou aos problemas que eles enfrentam e vão documentar ali no futuro. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre como isso está posto em mais algumas músicas racionais, né Rodolfo? De fato, Ju, é muito interessante perceber como que as músicas apresentam essa dinâmica. Por exemplo, a famosa música diária de um detento contém uma lírica predominante, isto é, ela é muito focada nas expressões do eu. No entanto, há traços épicos e dramáticos que integram a música, como o próprio espaço em que este eu, esta voz da música está discursando, e também elementos dramáticos como conversas entre os detentos e assim por diante. Esta lírica, ela mal se estabelece, ela mal se sustenta frente à épica acentuada do espaço. Estar preso no Carandiru, naquele local descrito inicialmente pelo Jocenir e depois transformado em música pelo Mano Brau, é muito difícil. E, portanto, esse sujeito, por mais que ele busca a sua expressão, a sua liberdade individual, ele precisa lidar com uma coletividade pesada e excludente. Diário de um detento, como o próprio título ressalta, utiliza a forma do gênero diário. No entanto, como a gente sabe, o diário propõe relações do escritor consigo mesmo. Por isso, este diário de um detento também pode ser considerado uma espécie de crônica, outro gênero textual que lida com as relações entre o indivíduo e o cotidiano. A música, que possui 7 minutos e 31 segundos, trata sobre o massacre do Carandiru, tema que foi alvo de discussão, por exemplo, do médico Dr. Drauzio Varela, dentre outros estudiosos do caso. Na canção do grupo Racionais MC, não há repetição estrofe que tão pouco de versos. O próprio cantor, a própria voz da música diz, aqui estou mais um dia. No entanto, na sequência, ele diz, falta um ano, três meses e uns dias para eu sair daqui. Não dá para saber ao certo quanto o tempo ainda influenciará este indivíduo preso neste local. Ele vai sempre utilizar, por exemplo, verbos no presente do indicativo, que vão expressar uma espécie de atualidade dos acontecimentos, como se eles estivessem em tempo real no momento da música. Isso mostra a intenção dos autores de explorar aquela realidade como uma experiência histórica particular do Brasil do final do século XX, do cenário de violência e brutalidade que aparece sobre o recorte de uma penitenciária. Joceni, ao se deparar com a música produzida com Mano Brown, disse que sentiu uma conotação diferente daquela que ele vivenciou, sobretudo pela linguagem do rap incutida na sua experiência pelo artista. Diário de um detento trata de um local específico, estamos falando da cidade de São Paulo. O interlocutor da música, um você, não está e não sabe como é estar dentro daquela penitenciária e ele vai reconhecer as suas estruturas e o seu funcionamento a partir do diálogo com o detento. Este detento está separado desse interlocutor, desse você, por um vigia, sob o olhar sanguinário do vigia. Em uma análise do Walter Garcia, ele vai mostrar que as fricativas, ou seja, esses sons de chiada, esses que aparecem, quando eu digo sob o olhar sanguinário do vigia, mostram a rispidez, a violência, os limites desse local. Na forma, na sonoridade, nós já temos essa violência, mas estar sob o olhar de um vigia, um olhar inclusive sanguinário, é também uma violência por si só. Aqui, forme conteúdo como o Jubem mostrou, dialogam, conversam, se complementam. Outro momento que a gente pode citar na música, em que há também o encontro entre nasais e ficativas e até onomatopeias, é quando ele diz ratatatá, mas o metrô vai passar, e também quando diz ratatatá, preciso evitar que o safado faça minha mãe chorar. Ou seja, tanto no ambiente externo, na luta das cidades, no espaço do metrô, quanto no ambiente interno da penitenciária, existe uma batalha pela sobrevivência, batalha a essa que a música apresenta em seus termos sonoros. Essa musicalidade também aparece nos elementos pontuais e assertivos que integram o ritmo, nos sons agudos que se dispõem de dois em dois ao longo da música. Trata-se, portanto, de uma composição marcada não pelo acréscimo como é comum nas músicas mercadológicas de hoje em dia, quer dizer, nós nos afeiçoamos a músicas chicletes que têm sonoridades novas, inusitadas, diferentes, mas sim pelo esvaziamento, pela pontualidade da música, pela ausência de sonoridade que integra a cena a fim de promover um sentimento, uma sensação de abandono, de descaso, de deslocamento e assim por diante. Essas considerações também interpelam as imagens da música. Quando ele diz a minha vida não vale mais que o seu celular ou o seu computador, ele está mostrando como na realidade é mais importante resguardar os bens materiais das pessoas do que a vida daqueles que estão passando por necessidades, ou seja, há uma valorização do objeto e uma desvalorização da figura humana. Isso significa que o grupo Racionais MC na música Diário de um Detendo dá sentido ao caos vivenciado não só na penitenciária, mas nas relações sociais brasileiras pautadas pela violência, o que mostra que as imagens aqui musicais, mas também literárias, como o Ju bem colocou, mostram a realidade brasileira, transfiguram a experiência brasileira em forma de relato e música. Meu caro amigo Juliano, este projeto do grupo Racionais MC certamente possui vários paralelos com a realidade não só da periferia, mas também do desejo de transformação social. Como é que você vê isso e quais relações você consegue estabelecer com outros autores da nossa literatura, por exemplo? Amigo, acho que a gente certamente pode falar de culminâncias talvez do projeto dos Racionais. A primeira que talvez tenha sido uma das que as pessoas mais se lembram é do vestibular da Unicamp. Por muitos anos os Racionais MCs foram uma leitura, entre aspas, porque não é uma leitura, é uma escuta, obrigatória para o vestibular. E a gente cai naquela mesma questão que a gente já falou aí do Bob Dylan. São pessoas que trabalham com música, a estética musical, a parte sonora, o trabalho do ritmo, o trabalho lírico, sendo colocadas no espaço literário. A gente está falando de um projeto cuja força literária é tão forte que não pode ser ignorada. Não dá para a gente deixar de lado o valor literário dos Racionais, a maneira como as letras vão contar e cantar a história brasileira, principalmente ali dos 20, 30 anos finais do século XX no que diz respeito à população negra periférica marginalizada brasileira e ignorar esse fato que fica aí simbolizado dessa forma aí pela presença deles por muitos anos nos vestibulares é ignorar o valor literário que eles têm, o valor enquanto produtores de arte literária, de arte escrita e reflexiva sobre uma realidade. Outra coisa que também diz muito respeito ao que eles se tornaram é a fuga porque os Racionais eles representam uma fuga às funções que a sociedade brasileira previamente preparou à população negra que são funções subalternas, que são funções violentas. Os Racionais representam uma fuga a isso, eles fugiram dessa função que é estabelecida a eles através da música e muitos outros fugiram depois deles um certo incentivo nos Racionais. A gente tem uma seara espetacular de rappers brasileiros do final dos anos 90 passando pelos anos 2000 chegando para agora a gente tem Djonga Bakrishu Emicida Criolo Rachid Projota Leal Sabotage a gente tem uma seara muito profícua de rappers que também fugiram a essa função que foi determinada pelo Estado brasileiro a sua população negra jovem através da música tal o tamanho da importância dos Racionais para a gente falar desse projeto isso me lembra também um pouco uma discussão que se fez já no prefácio do segundo livro de Carolina Maria de Jesus o seu jornalista que a descobriu ele fala abertamente nesse prefácio que Carolina Maria de Jesus após o lançamento de Quarto de Despejo deveria dar um passo para trás deixar o campo literário para não entre aspas segundo ele perder a sua humildade a gente está falando de uma pessoa que conquistou o espaço na literatura através da sua excelência do seu projeto essa pessoa está ali porque a obra dela merece estar ali essa pessoa está ali porque ela produziu uma obra necessária para aquele período essa pessoa não pode se deixar levar depois de ter conseguido galgar esse espaço tão importante a uma função que está sendo exposta por outra pessoa que está sendo jogada a ela por outra pessoa a gente percebe que tanto lá no passado que era o nome de Jesus quanto que os Racionais conseguiram fugir ao que lhes foi previamente determinado e no caso o história do nome de Jesus expressamente determinado na introdução do seu livro por fim a gente pode falar um pouquinho para falar de autores como você falou de Machado de Assis quando a gente estudou Machado de Assis Rodolfo falou muito bem que o Machado de Assis ele representa um ponto de maturidade um sol na literatura brasileira não significa que o que veio antes de Machado de Assis seja desnecessário ou não seja bom significa que a gente atingiu um ponto de maturidade para pensar isso é literatura brasileira a partir de Machado de Assis acho que mantendo obviamente as devidas proporções de tempo do tipo de obra do que pretendia Machado de Assis do que pretende os Racionais MCs a gente pode dizer certa forma que os Racionais MCs significam um sol no movimento hip hop um ponto de maturidade de onde a gente percebe isso é o hip hop brasileiro é isso que ele vai falar é isso que ele vai refletir são essas as camadas são esses os pontos que esse tipo que este gênero que este movimento brasileiro vai refletir e acho que isso é a grande chave dos Racionais talvez eles significaram um ponto de verdade muito importante não só na discussão étnico-racial e capitalista brasileira não só na discussão musical brasileira porque são artistas do rap que chegaram num ponto muito importante de reconhecimento em termos de fomentar esse movimento do qual eles fazem parte e do qual tanta gente passou a fazer parte passou a construir a partir do que eles vieram e fizeram e construíram com a ótica com a ética com a estética deles muito bem então pessoal este foi o nosso retorno às atividades espero que vocês tenham gostado do tema escolhido e que tenha sido uma experiência agradável a todos muito obrigado por participarem mais uma vez deste projeto e estamos à disposição por meio do e-mail podcastcorujale arroba gmail.com repetindo podcastcorujale arroba gmail.com obrigado a todos e até a próxima e até a próxima